E a gente começa com uma novidade muito especial, o Sebrae lançou o radar de oportunidades de negócios para o empreendedor. É uma plataforma de geolocalização que promete ajudar com pesquisas rápidas. E a repórter Camila Xavier, quem sabe tudo sobre isso, conta agora essa novidade pra gente, falando ao vivo direto da Feira do Empreendedor, que acontece em Serra, no Espírito Santo. Oi Camila, bem-vinda! Queremos saber de tudo, hein? Conta pra gente! Olá Milena, boa noite, boa noite a todos vocês que nos assistem no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Milena, olha a novidade, o Sebrae do Espírito Santo está lançando aqui na Feira do Empreendedor um radar de oportunidades de negócios. É uma plataforma de geolocalização que ajuda o empreendedor a fazer uma pesquisa rápida de mercado. E quem já está aqui comigo pra falar sobre essa novidade é o Bernardo Buteri. Ele é analista de relacionamento do Sebrae do Espírito Santo. Boa noite, Bernardo. Bernardo, como que essa pesquisa pode ajudar o empreendedor que está em dúvida sobre qual negócio abrir? Boa noite, Camila. Boa noite, amigos do canal Empreender. Sejam muito bem-vindos. Camila, a ferramenta radar, ela é de suma importância porque ela dá informação pro empreendedor que quer abrir e pra aquele que já tem um negócio aberto e quer expandir. Pra quem quer abrir, ele pode mapear a região onde tem déficit do negócio que ele quer abrir. Ele pode mapear isso na própria plataforma radarsebrae.com.br. É gratuita, qualquer pessoa pode acessar, basta você fazer um login muito simples, rápido. Ela é fácil de mexer, ela é intuitiva. E apesar da pesquisa poder ser rápida, ela pode ser muito profunda e demorada também, porque a ferramenta é muito rica em profundidade de informação. Só pra gente ter uma ideia, na Grande Vitória, na região metropolitana, a gente consegue mapear a nível bairro, tá? A nível de rua. Então, se você já tem um negócio, uma ideia de negócio, e você quer saber qual é o melhor local, você consegue identificar através dessa plataforma. Agora, se você acessar aí, você já consegue identificar qual que é a melhor região. E se você não tem uma ideia de negócio, você consegue saber o que que tá bombando e aonde, pra você poder abrir de forma mais segura. O importante, pessoal, é que o radar da um empreendedor potencializa a abertura da empresa dele, o sucesso da abertura dele. A gente sabe que abrir uma empresa requer muita informação. O radar é uma ferramenta muito rica em informação. E eu repito, pessoal, é uma ferramenta gratuita, disponível pra qualquer pessoa, de fácil acesso e é super intuitiva. Eu aposto que você pode fazer uma pesquisa de 5 minutos e sair satisfeito e você pode perder mais de uma hora pesquisando sobre a sua ideia, o seu negócio ou as possibilidades do seu negócio no bairro, na região onde você deseja. Essa pesquisa de mercado é mesmo fundamental. Mas esse radar, ele já existe em outros estados também? Sim, o radar SEBRAE existe, o Espírito Santo é o 14º estado a implantar o radar. A gente tá muito feliz e a gente acredita que é uma ferramenta tão útil que logo em breve todos os estados da federação terão aderido também. Os estados que não aderiram ainda, entrem também, radarsebrae.com.br, lá você pode mapear o Espírito Santo e outras regiões e vocês vão ver o nível de profundidade, de qualidade de informação que o empreendedor vai ter acesso. Muito bacana, obrigada Bernardo pelas informações e por sua participação ao vivo aqui com a gente. Milena, eu volto com você. Obrigada Camila.